O Número 1 da Nete Parece terChong Não kadame checking é le Do twenty jack ? ? Vocês vão se coçar, procurar um sarna Não me faça lembrar o chupila, não me faça lembrar e não vê Não me faça lembrar o que deixa tomar, 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 tomar Talidade, tomar, 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 tomar Talidade, tomar, tomar Todos sois o blogger das novidades Não luto físicamente, luto completamente, me encantarei mais do que eu Procura um carpinteiro, me acaso de pincer a mente Andar com as companhias, prefiro ficar em long Me assuntem boas de atitude, toca mágica Eu sou o próprio assassino, assassino, todos assassinos Eu tenho tempo, nesse tempo, esse tempo me torna mistria, alegria Sinto beat, sinto a casa, fudá, fudá, um mocadinho, dá-me fudá Tomar o elenco, ninguém toca, nem que foi com a ajuda dos Kimbanda Não me faça lembrar o chupila, não me faça lembrar e não vê Não me faça lembrar o que deixa tomar, 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 tomar Talidade, tomar, 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 tomar Talidade... O Número 1 Tanete